Salvador vai contar com mais de 2 mil voluntários durante a Copa das Confederações. Todos receberam treinamento para trabalhar online e também nas ruas da cidade. 73 anos de pura boa vontade. Denis é advogado aposentado, já trabalhou e viajou muito. Bem de vida, poderia estar aproveitando a família e descansando. Mas não, ele está aqui atento a todas as instruções para trabalhar como voluntário durante a Copa das Confederações. Não está exigindo muito da gente e um pouquinho de boa vontade dá para superar essas dificuldades de, por exemplo, aqui um calor horrível, mas tudo bem. Assim como seu Denis, dezenas de pessoas participaram do último encontro presencial do programa Brasil Voluntário antes da competição. O Ministério solicitou do Ecopa e do Secopa esse apoio para estar unindo todos os voluntários que vão trabalhar, porque nos encontros anteriores eles tiveram encontros separados, então hoje todos estão aqui e estão recebendo informações a respeito da parte de mobilidade da cidade. Os amigos Sueli e Jorge vão trabalhar pela primeira vez como voluntários. Ela é engenheira agrônoma e ele médico veterinário. Durante os jogos, os dois vão auxiliar na mobilidade urbana da capital baiana. Mas, será que tem a ver? A gente trabalha com o trânsito de animais e vegetais e o trânsito de pessoas influencia muito esse outro trânsito. Então, é uma grande oportunidade da gente ver de perto e oferecendo nossa força de trabalho. Mesmo sem receber nada pelo trabalho, Jorge está ciente do dever como voluntário nesta Copa. Receber bem o espectador, não só o turista, e tornar a situação, tornar o evento mais tranquilo possível. Para a Copa das Confederações, 7 mil pessoas foram convocadas em todo o Brasil. Quem estiver em Salvador durante os jogos da FIFA vai contar com mais de 2 mil voluntários que passam por treinamento desde março, com atividades online e eventos presenciais. A atuação desses voluntários será integrada com o programa de voluntariado da FIFA e vai funcionar como uma rede de mobilização no atendimento ao público nos aeroportos, pontos turísticos, áreas de fluxo, festas e estádios. Que realmente haja uma modificação na cidade para que tudo transcorra normalmente. Se depender do voluntário, vai dar certo. Estamos todos aqui com a maior boa vontade.